O Botafogo Futebol S.A. e a Catapult Sports, empresa de tecnologia em avaliação e performance, realizou na tarde de hoje a primeira jornada de ciências do esporte no estado de Santa Cruz. O evento que teve a participação de 60 pessoas contou com 4 palestrantes, os fisiologistas Luiz Gonçalves e André Fornaziero, além dos cientistas do esporte Eduardo Rosteiser e Ronaldo Cobal. Eu represento a Catapult no Brasil, uma empresa australiana que é parceira do Botafogo, no fornecimento de soluções tecnológicas para análise de dados dos atletas, o famoso GPS que vocês já devem ter visto aí naquele colete que os jogadores usam. Hoje a gente está realizando um evento aqui em parceira com o Botafogo, um evento que a gente trouxe alguns palestrantes para falar sobre temas gerais em relação à preparação física, controle de carga e a gente escolheu o Botafogo porque é uma equipe que, apesar de ser nova nesse mundo de controle de carga, eles são nossos parceiros há quase um ano, já fazem um trabalho excelente num nível aí que times que já estão com a gente há mais tempo faz, então é bem legal destacar a qualidade do trabalho que tem sido feito, não só do corpo técnico, claro, mas também da diretoria, que apostou na ideia, comprou a ideia do pessoal da preparação física de começar a fazer esse tipo de trabalho no clube, porque tem muito lugar que, apesar da comissão querer, a diretoria não concorda, e aqui foi bem diferente, aqui foi alinhado desde o começo, por isso que o fruto do trabalho aí tem sido excelente. Hoje nós fizemos o primeiro evento em parceria com a Catapult, que se chama Jornada de Ciências do Esporte, aqui no estádio Santa Cruz, primeiro evento dessa temática realizada no interior do Brasil, então um dos primeiros objetivos é fornecer um espaço de troca de experiência entre diversos profissionais da área, segundo fornecer conhecimento aplicado à prática no futebol, e aqui eu queria agradecer também a empresa Catapult pelo apoio, pela dedicação e pelo esforço do dia a dia nos ajudar nas soluções juntamente com o GPS. A palestra teve diferentes temáticas relacionadas ao futebol, os objetivos foram fornecer conhecimento sobre as ciências do futebol em alto nível, trocar informações e conteúdos em relação à análise de desempenho e proporcionaram um ambiente de aproximação entre os profissionais.